O CD do Gustavo Souza, recém-lançado, inclusive o Gustavo está aqui com a gente hoje. Fazer a história. Né, Gustavo? Tudo bom, Filipeão? Prazer te receber aqui, cara. Quanto tempo, né? Pois é, o Gustavo que é alguém que já faz parte aí há tantos anos desse Ministério da Música, né? Com certeza. Conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Ah, eu comecei bem cedo, né? Comecei dando aula. Dei até aula pra Xelinha, né, sua esposa. Isso mesmo. Conheci o Filipe ali no Crispa as Nações, foi um dos lugares que eu dei aula. E depois eu comecei a mexer com gravação e composição. Você deu aula de quê? De violão? De canto. Professor de técnica vocal, rapaz. Isso é fera. E depois comecei a compor. Na época, o mais engraçado é que as minhas músicas pra todo mundo eram ruins, né? Assim, pra um amigo meu. Falei assim, as músicas são muito ruins. Aí eu falei, tá bom, vamos deixá-las tranquilas aqui. Aí eu comecei a mostrar pros amigos, pro Filipe, pra outras pessoas, e o pessoal começou a gravar. Falei assim, pô, as músicas eram ruins, agora estão ficando boas? Que negócio é esse? Eu nunca falei que as músicas dele eram ruins, não. Sempre elogiei. Sempre elogiei. A Chigui tá desabafando aqui. Gravei pelo menos duas, né? Foram duas. Foram duas. Deus do meu viver, que eu regravei nesse CD. Ele acabou de chegar, chegou sexta-feira. Esse é o primeiro CD? É, solo é o primeiro. Eu tive uma banda, que era a J-Paul, que acabou há mais ou menos cinco anos. Desde lá pra cá, eu tenho ficado mais no backstage, assim. E agora tá saindo esse CD aí, com a assinatura do Pastor Marcos Roberto, produtor musical. E tem várias participações especiais. Pastor Marquim, né? O pessoal conhece ele muito como Pastor Marquim. Meu pastor. Qual música sua, por exemplo, que você tava falando dos amigos que estavam gravando suas músicas e tal. Qual música sua, por exemplo, que possivelmente o povo conhece aí? É uma música que eu compus há alguns anos atrás, após a morte de um primo meu, e que fala sobre entregar no altar do Senhor a juventude. É uma música que já é conhecida em vários estados. Muitas pessoas cantam essa música.